Olá, essa é mais uma edição do fechamento, o programa que é feito no calor do fechamento da edição de Carta Capital que chega às bancas nesta sexta-feira. Eu sou Thais Reis Oliveira, repórter da revista e estou aqui com o editor Rodrigo Martins para comentar os assuntos mais quentes dessa edição. E a gente já tem a capa aqui em mãos e como não poderia deixar de ser, estamos falando aí dos fantasmas que tem rondado cada vez mais próximos do governo Bolsonaro do Planalto. É um conjunto de reportagens que trata desde as ameaças que envolvem as recentes descobertas da polícia civil, o embate com a Globo, as revelações de ex-desafetos, como Gustavo Bebeano, tanto do cenário internacional que envolve os nossos vizinhos Chile e Argentina, que tiveram em mau resultado nas urnas e tem passado por protestos bastante violentos contra a política neoliberal. Rodrigo, você tem algo a dizer sobre esse conjunto? Nesse conjunto temos também os áudios do Queiroz, que é um dos que assombram o presidente. Sim, sim. Toda a história envolvendo o caso Marielle, que é uma história bem mal explicada. Claro. E eu acho que esses episódios da Argentina com a derrota do Macri, do Chile com a revolta instalada lá contra o governo do Pinheira, mostra os limites do neoliberalismo. Sim, com certeza. No continente e apesar disso, e também faz parte do conjunto da capa, o governo brasileiro, o Paulo Guedes em particular, ele prepara aí uma nova rodada de políticas de desmonte da legislação trabalhista, de aprofundamento do receituário de austeridade e da agenda neoliberal no país. Que sequer combina com os acontecimentos recentes no mundo, porque o próprio Sebastián Pinheira, que está aí ameaçado ainda de renúncia, colocou vários cargos de seus ministérios à disposição e está tentando aprovar um amplo pacote de reformas sociais democratas, de um retorno ao estado de bem-estar social que esses manifestantes no Chile estão reclamando tão fortemente. Então, chama a atenção, eu tenho curiosidade em saber como isso vai lidar no Congresso, que o governo, depois de ter aprovado a reforma da Previdência com certa dificuldade, esteja agora planejando um arrocho ainda mais intenso aos trabalhadores, etc. E sobre o caso Queiroz, o caso Marielle e o imbróglio recente que tem envolvido o presidente aqui no Brasil, eu queria convidar o repórter André Barrocal para explicar um pouquinho melhor o que a gente está dizendo nessa edição. Barrocal, é com você. Boa tarde, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital. A minha reportagem é sobre uma das semanas mais conturbadas do governo Bolsonaro até aqui. As milícias digitais bolsonaristas, na mira de uma CPI, e as milícias de carne, osso e sangue, foram motivo de muito transtorno para o presidente essa semana. O seu amigo de longa data, Fabrício Queiroz, também. Queiroz, recorde-se, é um elo da família de Bolsonaro, do clã Bolsonaro, com as milícias de carne e osso. Essas milícias aborreceram o presidente essa semana devido ao envolvimento do nome dele, e Jair Bolsonaro, nas investigações do assassinato de Marielle Franco. Os dois principais acusados do assassinato são milicianos. O depoimento de um porteiro implicou o nome de Jair Bolsonaro nas investigações do crime. O Ministério Público do Estado do Rio disse que o porteiro mentiu. Falta o MP explicar por que o porteiro mentiu, mas o registro de acesso ao condomínio da Barra da Tijuca, em que Bolsonaro tem casa, mostra. Elcio Vieira, um dos acusados do assassinato, identificou-se na portaria como tendo como destino a Casa 58, a de Jair Bolsonaro, e não a casa de Rony Lessa, o acusado de ser o outro assassino de Marielle. Fabrício Queiroz é um elo da família Bolsonaro com esse tipo de miliciano barra pesada. Nos últimos dias continuaram sendo divulgados áudios do SPM, do sumido SPM. Áudios que parecem ter sido vazados para intimidar a família Bolsonaro. Mas com qual objetivo? Aqui em Brasília especula-se que Queiroz queira mais proteção contra investigações futuras, ou então que quer dinheiro para continuar o caro tratamento contra o câncer. Enquanto isso, as milícias digitais bolsonaristas eram motivo de aborrecimento para o presidente na CPI das fake news. A CPI tomou o depoimento do deputado Alexandre Frota, que se elegeu pelo PSL, brigou com Bolsonaro e agora está no PSDB e é inimigo do presidente. Frota deu um roteiro à CPI sobre a atuação dessas milícias digitais. Ele apontou a existência de três núcleos. Um dentro do Palácio do Planalto, formado por assessores de Bolsonaro. Um segundo montado em uma casa numa área nobre aqui de Brasília, que seria comandado, esse núcleo seria comandado pelo próximo depoente na CPI, um sujeito chamado Alain Santos. E um terceiro núcleo formado por assessores de deputados. Ele não explicou, no entanto, em mais detalhes, como seria esse núcleo parlamentar. Diz que ainda precisava mapear melhor. Bom, é isso. Até a semana que vem e um grande abraço. Obrigado, Barrocal. E nessa semana nós também tivemos o encerramento, no último fim de semana, do sínodo da Amazônia. Sim. A Thais acompanhou esse evento e fala um pouquinho pra gente sobre os desdobramentos dele. Quais são as inovações trazidas pelo documento final que foi aprovado nesse evento? Eu acho que o que vale explicar pra todo mundo, primeiro, que é um sínodo, né? Que é uma palavra esquisita que a gente usa pouco na língua portuguesa. O sínodo é um encontro que o Papa convoca pra discutir com os cardeais e com os bispos de várias partes do mundo alguns temas capitais pra igreja. O Francisco já falou sobre família, sobre juventude. Há dois anos ele convocou esse sínodo pra discutir a questão amazônica, né? A ecologia é uma das marcas do papado dele. Então, no começo de outubro até o último dia 27, 180 bispos e vários representantes de comunidades indígenas pan-amazônicas estiveram lá pra debater que caminhos a igreja tem que seguir pra continuar evangelizando nessa região. E foram conclusões, embora vale lembrar que tudo que acontece na igreja acontece a passos lentos, né? Você tem que entender o sínodo como um processo. Mas houve avanços bem representativos, né? Uma das discussões sobre os vir e probate, que são aqueles padres, são homens casados que poderiam ser ordenados como padres e pregar na região amazônica foi recomendada pelos bispos, né? Por sete em cada dez votantes, que é um número expressivo. E também avançou uma outra discussão polêmica que trata de um ministério pras mulheres, né? Porque as mulheres hoje não têm funções sacerdóticas. Mas avançou essa discussão? Sim, avançou. Teve uma recomendação, embora ela não seja cravada, não seja expressa, pra que o Papa discuta a criação de uma espécie de diaconato pras mulheres, né? Como elas teriam, nesse caso, mais poder do que tem as freiras hoje na igreja. Então, esse é um assunto que gera polêmica, né? Especialmente entre os setores mais conservadores ali. Mas houve uma recomendação, levando em conta principalmente a realidade da Amazônia, né? Hoje a igreja amazônica já é, em grande parte, liderada pelas mulheres. Muitas dessas comunidades são, na falta de padres, né? Nas distâncias, nas particularidades ali da região, já são levadas adiante por mulheres. Então, é muito representativo que tenha havido essa discussão mundial e colocado esse assunto em pauta mais diretamente, né? Embora não tão diretamente quanto os setores mais progressistas da igreja gostariam. Agora, uma dúvida. Desrespeitar o meio ambiente pode ser considerado um pecado? Nesse caso, sim. Quer dizer, outro adendo que eu gostaria de fazer é que esse documento do sínodo é uma recomendação que os bispos fazem ao Papa e ele pode ou não acatar uma, duas ou todas essas recomendações. Mas, no caso do Francisco, a expectativa é que ele acate boa parte das recomendações e que deve fazer isso até o fim do ano, que é um prazo exíguo, né? Para os trâmites da igreja católica. Então, foi recomendado também que se crie esse pecado ecológico, né? Que é desrespeitar a casa comum, que eles chamam. Então, é... O oitavo pecado capital? É, não sei se chega a ser um pecado capital, mas é uma nova heresia, com certeza. Então, fica aí para todo mundo que professa a fé católica pensar quem são os pecadores ecológicos do nosso tempo, né? Agora, está sendo preparado também um outro sínodo na área de economia, né? Isso, isso. Não é exatamente um sínodo, né? O sínodo é um evento maior, que dura quase um mês, mas vai ter um evento aí bastante importante que está marcado para 2020, que é chamado Economia de Francisco. O que que aconteceu? O Papa resolveu, de vontade própria, convocar economistas que tenham até 35 anos, de todas as partes do mundo, para trocar ideias, tanto apresentar a visão deles sobre a economia, quanto receber sugestões para como a gente pode remodelar a economia no mundo hoje. Essa que a gente... Tornar essa economia que nós vivemos agora mais bem-fazeja, né? Mais... Que leve mais em conta a necessidade dos excluídos e também pensar numa economia do amanhã que não seja tão predatória. Então, a julgar pela reação que o governo teve a este sínodo da Amazônia, né? Que sim, fez críticas contundentes, né? A política que o Bolsonaro e o governo defendem, embora não tenham citado nominalmente ninguém. A julgar pela preocupação do Francisco e as políticas do Paulo Guedes, que a gente comentou aqui agora há pouco, novamente a gente vai ter um mal-estar aí da parte do governo com a igreja católica, né? Tem que conferir. Aliás, eu achei curioso esse recorte, né? Economistas de até 35 anos. Quer dizer, eles estariam mais comprometidos com os ideais da sustentabilidade, por exemplo? Sim, eu acredito que sim, né? Eu acho que o Papa tem tido uma missão aí desde que começou de... Não exatamente renovar a igreja, mas atrair, né? Muitas das fileiras que talvez tenham deixado o catolicismo de volta para essa discussão. Então, é bem marcado, né? São jovens de até 35 anos, cerca de 200, de várias partes do mundo, que vão estar ali para debater uma nova economia, né? E essa geração é, com certeza, a principal interessada, né? Já adulta e que vai estar vivendo já os efeitos nefastos da economia que a gente tem agora e tentando pensar num futuro mais bacana para todo mundo. E eu gostaria de chamar também a repórter Giovanna Galvani, que conversou com o nosso colaborador JB Medeiros a respeito da biografia do Raul Seixas, recém-lançada por ele. Giovanna, é com você. Eu estou aqui com o autor JB Medeiros, que também é editor de cultura de Carta Capital e autor de Não Diga Que a Canção Está Perdida, uma biografia do cantor Raul Seixas. JB, queria ir direto ao ponto de uma polêmica que surgiu de um dos conteúdos do livro, que é o Raul Seixas, ele delatou o Paulo Coelho para a ditadura? Não, o livro não afirma isso, não é possível dizer isso com base nos documentos da época, em nenhum momento o livro sustenta isso. O livro, ele analisa o ambiente de suspeição que se criou em torno de um incidente, na verdade, em torno da prisão do Paulo Coelho, que criou-se entre os dois essa suspeita e tal, e ela foi até verbalizada recentemente pelo Paulo Coelho, mas não há como sustentar isso com documentação. Então, o livro trata dos episódios que antecederam e a sequência de fatos depois da prisão do Paulo Coelho e da tortura, ele foi submetido à tortura. Então, era um episódio meio nebuloso da história dos dois que eu examino na biografia. O que você traz de documento que mostra isso? Tem vários documentos. Eu estive no Arquivo Público do Rio de Janeiro, então tem os documentos da Polícia Política lá, entre outras coisas, tem os depoimentos do Paulo Coelho, da então mulher dele, Adalgisa Rios, que também foi presa, e tem um documento que foi feito pela polícia, que trata de uma possível colaboração, uma possível expectativa de colaboração do Raul Seixas para localizar Paulo Coelho. A questão é que o Paulo Coelho tinha endereço fixo, então o documento não é conclusivo em relação a isso. É um documento de polícia. A polícia, na época, produzia muita coisa que também não era crível nesse sentido. Mas o livro examina tudo que foi produzido em relação a esse episódio. Mas o livro também tem muito mais do que isso, né? Queria que você me contasse um pouquinho sobre quais aspectos que você acha interessante, que estão ali no meio, que você gostaria de ressaltar aqui pra gente. Bom, o livro, ele, entre outras coisas, eu gosto muito dos episódios que são cruzamentos de mitos, né? Então, o encontro de Raul Seixas e Mick Jagger na Bahia, está sendo narrado no livro. O dia em que os Sex Pistols foram ver o show do Raul Seixas no Rio de Janeiro, também está no livro. Você tem as parcerias dele com o Gerradriani, com o Mauro Mota, que é um grande letrista e músico, que fez músicas com ele pra um certo parcela da música dita cafona brasileira. Você tem também os episódios, digamos assim, escandalosos da fase mais decadente do Raul. Então, ele foi confundido com um impostor, um delegado de Caieiras aqui na Grande São Paulo, achou que ele era um impostor de Raul Seixas e prendeu ele e ainda deu uns tapas nele na delegacia, alegando que ele, na verdade, não era o Raul Seixas e era o próprio Raul Seixas. Tem também um episódio, o Raul faz um show no meio dos garimpeiros lá no Pará, uma região erma. Então, tem toda a narrativa desse episódio. Enfim, é uma descrição de toda a trajetória dele. Ele viveu 44 anos, teve contatos com quase toda a produção musical do Brasil dessa época. Ele teve relações com Gilberto Gil, foi amigo do Gil, Caetano Veloso, foi também com a jovem guarda inteira. Então, é muito rico o livro desses cruzamentos musicais. E, pra encerrar o programa, eu gostaria de chamar o Rodrigo pra comentar um pouquinho da reportagem que ele fez, se aprofundando no caso do vazamento de óleo no Nordeste, né? Que tem chegado até o Sudeste, se eu não me engano, não é, Rodrigo? É, há um temor muito grande de que a mancha de óleo chegue ao Parque Marinho de Abrólios, né? Que abriga a maior biodiversidade marinha do mundo, né? Mas, assim, a matéria, ela se concentra, sobretudo, na figura do ministro Ricardo Salles, né? Ele... Que conclusões você chegou ao respeito dele? Então, esse é o segundo caso em que fica muito explícito a incompetência dele à frente do Ministério do Meio Ambiente, né? Acho que o primeiro foram as queimadas na Amazônia. O governo demorou um absurdo pra agir, né? E, assim, praticamente as queimadas só se reduziram quando voltou o período de chuvas, não por uma atuação coordenada e ágil por parte do governo, o que despertou críticas de toda a comunidade internacional. Neste caso do petróleo, a gente vê a mesma coisa, inclusive com procedimentos muito parecidos. Se você pegar e lembrar, no episódio da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ensinou que ONGs estariam por trás das queimadas, né? E agora, quem faz esse tipo de insinuação é o ministro Ricardo Salles. Ele insinuou que um navio do Greenpeace poderia estar por trás desse derramamento de óleo na costa nordestina. O que é um absurdo sobre vários aspectos. Primeiro que o barco, ele estava saindo da Guiana Francesa em direção ao Brasil quando todos os estados nordestinos já apresentavam manchas de óleo, né? Segundo porque é uma embarcação pequena pra quantidade de óleo que foi derramada, né? E terceiro porque o Greenpeace é o Greenpeace. É só... E você conversou com o presidente do Greenpeace, é isso? Eu conversei com o porta-voz do Greenpeace, o Tiago Almeida, né? Porta-voz de energia e clima. Naquele fala, bom, você está fazendo... O governo está preparando uma acusação contra uma entidade que tem quase 50 anos na defesa do meio ambiente. E uma de suas maiores campanhas sempre foi a substituição dos combustíveis fósseis, entre eles, petróleo, né? Para fontes de energia renováveis. Então, quer dizer, não faria o menor sentido atribuir esse tipo de vazamento ao Greenpeace, né? Agora, de qualquer forma, me parece ser mais uma estratégia do governo de criar uma fake news, de criar uma mentira, de criar uma distorção, para escamotear, para camuflar a própria incompetência e inoperância do governo, né? Essas manchas começaram a aparecer no litoral nordestino. Salvo engano, as primeiras foram avistadas no dia 30 de agosto, no litoral da Paraíba. O governo demorou 41 dias para acionar o Plano Nacional de Contingência. E o detalhe é que, até hoje, o Ministério Público Federal questiona se esse plano foi, de fato, acionado ou não. Porque o governo não cumpriu o que está determinado na lei. Por conta disso, já há uma CPI criada, uma CPI do vazamento de óleo. O Ricardo Salles conseguiu uma proeza, ele uniu o PSL. Realmente, ele uniu o PSL contra ele. Então, você tem ali bolsonaristas e bivaristas que votaram a favor da instalação dessa CPI. E ele já está enrolado em outros casos. Então, ele já tem uma condenação por improbidade administrativa em São Paulo, sob acusação de ter fraudado a minuta do decreto e os mapas da área de proteção ambiental do Rio Tietê em São Paulo para favorecer empresas mineradoras ligadas à Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. Ele já foi condenado a pagamento de multa, a perda de direitos políticos por três anos. Essa condenação é em primeira instância, então ele está recorrendo, mas logo mais o tema vai voltar a julgamento. Ele pode ser condenado em breve, na segunda instância. Pode ter a condenação confirmada em segunda instância. E se tiver, fica a dúvida sobre o exercício dos direitos políticos dele. O outro ponto interessante é que o Ministério Público de São Paulo, a partir dessa condenação, suspeitou da evolução patrimonial do ministro. Sim. Em seis anos, o patrimônio do ministro saltou, salvo engano, de 1,4 milhão para 8,8 milhões de reais. Em apenas seis anos, é uma evolução de 604%. Isso eu tenho certeza. Os dados anteriores, talvez eu tenha errado a vírgula. Um prodígio, né? Mas 604% de evolução patrimonial em apenas seis anos, num período em que ele só ocupou cargos públicos, como secretário pessoal do governador Geraldo Alckmin, como secretário de meio ambiente, com salários de até 18 mil reais, e que ele estava impedido de exercer a advocacia. Ou seja, qual seria essa outra fonte de renda que permitiria essa evolução patrimonial? Houve um pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário do ministro. Na primeira instância, negou. Mas o Ministério Público de São Paulo entrou com um recurso. Isso começou a ser analisado pelo Tribunal de Justiça. Já há um voto favorável à quebra do sigilo. E um segundo desembargador pediu vistas do processo. E o caso será retomado agora, em 25 de novembro. Então, ele talvez seja hoje o ministro mais fragilizado. Mais que talvez é o Marcelo Álvaro Antônio, né? Implicado na estrutura do Laranjal. Você tem o ministro do Turismo, que está implicado na estrutura do Laranjal. E você tem o Ricardo Salles, que tem todas essas questões. Uma condenação, uma investigação por enriquecimento ilícito, uma CPI em curso, né? E a incompetência para lidar com a crise ambiental no país. Competência e uma capivara longuíssima, né? Pois é. Bom, de capivara, ele entende bem. Sim. Essa foi mais uma edição do fechamento. Nós ficamos por aqui, agradecemos a audiência e até a semana que vem. Tchau, Rodrigo. Obrigada. Tchau, Thaís. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Tchau, Thaís. Tchau, Thaís. Tchau, Thaís.